Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas está entre os municípios que vão receber doses da vacina contra a varíola dos macacos. IPTU 2023 vence nesta sexta-feira para pagamento à vista com desconto de 20%. Castramóvel começa a atender animais do bairro Vila Alegre na próxima semana. CTG Brasil e Defesa Civil realizarão testes sonoros em Jupiá. Postes e rede de energia viram emaranhados de fios pendurados em Três Lagoas. Acusado de homicídio e foragida pela polícia é presa em Três Lagoas. A taxa de obesidade infantil pode dobrar em 2023. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, ao menos duas pessoas ontem caiu no golpe do falso intermediário, viu? Daqui a pouquinho contem em detalhes todas as ocorrências. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Aqui em Três Lagoas foram encontradas mais de 400 espécies de aves. E a maioria delas estão aqui na cascalheira. Não sai daí que eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Uma luta contra o foco do mosquito da dengue foi deflagrado na quinta-feira e começou no Vila Nova. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael, já toda a nossa equipe participando. Trezendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Sextou, né, gente? Seis horas e trinta e seis minutos agora. Seis e trinta e seis. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana, e sexto. Graças a Deus. Chegou a sexta-feira. Oh, sexta-feira, como será guardada. Vencemos a semana. Vencemos. Muito bom. Bom dia para você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 23 graus, é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, com 83% de umidade relativa do ar, Ana. E abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, está carrancudo, está fechado, bem nublado, não tem cara de sol, nada. Estava até comentando contigo, né? Ontem, a hora que eu falei, vou deixar uns tapetes aqui no varal, caiu umas gotas. Começou a pingar. Começou a pingar. Eu achei que fosse chover durante o dia, acabou não chovendo ontem, né? Pois é, mas hoje realmente o tempo já amanheceu bem nublado, viu, Antônio Luiz? Parece que já vem chuva, né? Logo pela manhã, né? Pelo menos está cara, né? Previsão do final de semana, então, vai ser molhado? Será que vai ter chuva? Para hoje, a previsão do tempo para esta sexta-feira indica tempo com sol e variação de nebulosidade. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica que favorece o transporte de calor e umidade aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Para a capital Campo Grande, a esperada temperatura mínima hoje de 21 graus e máxima de 28. Em Dourados, os termômetros devem registrar máxima de 29 e mínima de 21. Aqui para a região do Bolsão, para a região de Três Lagoas, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Hoje amanheceu mais fresquinho, né? O tempo hoje amanheceu bem, está nublado, o tempo aí está fechadinho. E para o final de semana, Antônio Luiz, será que vai continuar assim? Você vai dar sol, chuva, vai dar balneário? Olha... Vai dar sucuriú? Eu até queria o balneário, boa medida. Só que amanhã já está a previsão de 80% de chuva. É. Domingo cai um pouco, cai para 60%, mas ainda continua uma previsão molhada. E para hoje, qual que é a previsão, a possibilidade de chuva para hoje? 90%. Ah, então a chuva vem, gente. Daqui a pouquinho, prepara, viu? Com certeza vem, meu. Pode preparar o guarda-chuva, a capa de chuva, porque hoje, sexta-feira, deve ser de chuva aqui em Três Lagoas, tá, gente? Amanhã também, sabadão com chuva, hein? Ei, vai molhar os esquemas, né, Antônio Luiz? Vai molhar os esquemas, né? Vai molhar os esquemas. É isso, gente. Previsão de chuva, então, para esse fim de semana em Três Lagoas. 6 horas e 40 minutos agora, 6 e 40. Olha só, gente, uma mulher de 39 anos, ela foi presa. Essa mulher, ela é processada pelo crime de homicídio duplamente qualificado e estava foragida desde o ano passado. Os policiais do SIG capturaram essa mulher na manhã de ontem. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana. A tentativa de homicídio ocorreu no dia 18 de março de 2022, nas proximidades da rodoviária aqui de Três Lagoas, quando a suspeita, supostamente motivada por uma dívida de drogas, agindo de surpresa, desferiu um violento golpe de madeira contra a cabeça da vítima. Ela caiu desacordada. Na época, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar fez diligências no local e conseguiu prender ela em flagrante. Ocorre que, durante o processo, ela foi colocada em liberdade e não foi mais localizada e também não atendendo mais as intimações, bem como rompeu a tornozeleira que tinha de fazer o uso. Diante disso, o Ministério Público, então, decretou a prisão preventiva da suspeita. E na manhã de quinta-feira, os policiais da Sessão de Investigações Gerais conseguiram localizar esta mulher dormindo em uma casa de um familiar no Vila Nova. Ela foi presa, encaminhada aqui para a sede do SIG, fez o exame de corpo de delito e depois foi levada para o sistema prisional feminino. Ana? Obrigada, Israel. Eita, essa daí eu vou te falar, hein? É fogo na roupa, hein? Está presa de novo, hein? 6 horas e 42 minutos, 6h42. Vamos de mais informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 horas e 42 minutos. Albert Silva. E tem mais gente aí perdendo dinheiro, Albert. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é. O que vem acontecendo aqui em Transvagoas com muita frequência aqui, Ana Cristina, é o golpe do falso intermediário. Pelo menos duas pessoas ontem caiu nesse golpe do falso intermediário. E a gente vai falar para você agora duas ocorrências, porque o primeiro foi um homem de 35 anos, ele caiu nesse golpe aí do falso intermediário. Ele procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar aí o boletim de ocorrência. Ele se interessou pela venda de uma moto, uma Honda Bis, essa moto estava sendo vendida através de uma página de vendas do Facebook, OLX, aqui de Transvagoas. Ele entrou em contato aí com o suposto vendedor, Ana. E aí começaram a negociar, começaram aí a conversar sobre a venda aí dessa moto, né. Ele chegou a ir até o endereço do dono do veículo e aí ele realizou o pagamento, né, para concluir a compra. Mas ele não realizou o pagamento para o dono da moto. Ele realizou o pagamento para um intermediário, a pessoa que estava intermediando. E até então ele e o atual dono da moto não estavam sabendo de muitos detalhes aí sobre a venda, né, dessa moto. O que aconteceu? Vítima e também o proprietário descobriram que caíram em um golpe e aí procuraram aí a terceira delegacia e registraram aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado com os intermediários, né, que as pessoas têm caído muito aí no golpe do intermediário porque o intermediário, ele sempre conta, né, ele dá vantagens, ele dá desconto e não é realmente o que o real proprietário estava combinando. Aí, ô Ana, ontem, mais um homem também, de 28 anos, também caiu no falso golpe aí do intermediário. Os policiais foram até a rua Coronel Augusto da Corria, aqui no centro, aqui em Trasagoas, no local, dois homens. Esses dois homens estavam discutindo, muito alterados aí, esses dois, estavam discutindo sobre a venda de um televisor aí que ele viu também na internet no valor de 700 reais. O intermediário fez a ponte da venda desse televisor aí no valor de 700 reais. E aí, o que aconteceu? Esse homem que estava interessado nesse televisor foi até o local. Foi lá, conversou com o dono, conversou, tudo certinho. E a todo momento, o intermediário estava falando, ó, o telefone com ele, falando, né, que era primo. Ó, vai lá, que tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. O que que aconteceu? Esse homem que estava interessado aí nesta televisão, acabou efetuando aí o pagamento de 700 reais pro intermediário. E aí, na hora de retirar a televisão, o proprietário da televisão falou, não, você não fez nenhum pagamento, eu não vou entregar a televisão. Não, eu fiz sim. Fiz aí o pagamento aí pro seu primo e ele falou, não, não tem primo nenhum, não. Aí, os dois caíram em si, que sim, também caíram no golpe do falso intermediário aqui em Trasagoas e procuraram a delegacia de pronto-atendimento comunitário pra registrar aí a ocorrência. E isso, mano, aconteceu essa semana aqui em Trasagoas com muitas pessoas. Esse golpe aí do falso intermediário. Portanto, muito cuidado. O pessoal que gosta de comprar, né, coisas pela internet, pelas páginas, né, de compra e venda aí da internet, toma muito cuidado. Vê se realmente é o dono, né, é o proprietário mesmo do produto que você quer comprar porque os falsos intermediários, né, vem conseguindo aí uma brecha pra colocar aí o valor do produto até mais baixo, falando que é primo, falando que é marido, falando que é isso, que é aquilo e acaba tendo o quê? Objeto de compra, desejo de compra e a pessoa acaba caindo nesse golpe. Infelizmente, ontem, duas pessoas caíram no golpe do falso intermediário, Ana Cristina. Lamentável, hein, Albert Silva? Lamentável é golpe atrás de golpe agora, um novo golpe na praça. Pelo amor de Deus, golpe do falso intermediário, gente. É demais, né? E as pessoas precisam ficar atentas. A gente não acredita em tudo que você vai vendo aí publicado nas redes sociais, produtos sendo vendidos. As pessoas têm que ter muita cautela e nada de fazer pics, né, de antecipar dinheiro, porque senão, Albert Silva, fica aí no prejuízo e a gente tem visto muita gente perdendo dinheiro, né? Mas muita gente mesmo, praticamente toda semana em Três Lagos tem ocorrências assim, né? É verdade, Ana Cristina. E aí a pessoa acaba acreditando, né, nesse anúncio, né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Faz de conta que a televisão custa mil reais, né? Esse falso intermediário vai querer vender pra você por 700. Lógico, isso vai acabar deixando a pessoa com desejo de compra mais imediata e aí a pessoa acaba caindo nesse golpe, fazendo aí um pix aí pra uma terceira pessoa e acaba saindo no prejuízo. Mas essa semana, destacar, porque foi muitas pessoas, a gente acompanhou vários boletins de ocorrência de pessoas aí caindo no golpe do falso intermediário, portanto, então, muito cuidado na hora que você for fazer uma compra ou na hora que você for anunciar um produto, muito cuidado mesmo. Vai no tete-a-tete aí, né? Vai na conversa pessoal mesmo, porque as pessoas, infelizmente, têm caído, né? Os bandidos aí não dormem. Arruma criatividade, arruma jeito de enganar as outras pessoas de qualquer jeito, né, Ana Cristina? Exatamente, Albert, você tem que ter cuidado também até mesmo na hora de marcar encontro aí pra saber. Ontem eu tava vendo uma reportagem, inclusive, justamente sobre isso, né? As pessoas anunciam lá nas redes sociais, colocam uma foto lá que não é a pessoa, marcam o encontro lá pra comprar um carro, pra vender um carro, enfim. Chega lá, são bandidos, né? Então, as pessoas têm que ter muita cautela, muito cuidado e, infelizmente, a bandidagem está solta e é golpe atrás de golpe. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação, já já você volta. Tem que ter muito cuidado, né, Antônio Luiz? Principalmente veículos também, muitas pessoas anunciando veículos aí nas redes sociais. Tem que desconfiar sempre, né, Totó? Verdade, aquela história do... A esmola demais, o santo tem que desconfiar realmente. Não existe televisão de mil valendo setecentos. Não existe um carro que custa vinte mil reais sendo oferecido por onze mil. Algum problema existe aí. Alguma coisa está errada. E quando você vai constatar, realmente, né? Então, quando alguém vai fazer um negócio, é muito simples. Eu quero fazer um negócio com você. A pessoa falar, não, não é meu? É. Opa, então, aí já existe um problema. Aí já existe um problema. Então, todo cuidado é pouco. Dinheiro está tão difícil ganhar. Desconfiar sempre, né, Antônio Luiz? Até da sombra a gente desconfia, né? Puxa vida. Até da sombra tem que desconfiar, gente. Seis horas e quarenta e nove minutos agora, seis e quarenta e nove. Olha, pessoal, a CTG Brasil e a Defesa Civil alertam os moradores da região de Jupiá para a realização de teste sonoro que vai acontecer no próximo dia dezesseis. Os testes são realizados pelo setor de segurança de barragens da CTG Brasil em parceria com a Defesa Civil. E será o primeiro teste sonoro realizado deste tipo. E cinco equipes de monitoramento vão avaliar a eficácia do sistema sonoro, como explica o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva. Essa ação é o primeiro teste sonoro do equipamento de alerta da usina hidrelétrica de Jupiá. Vai acontecer na quarta-feira, dia dezesseis de março. O porquê desse teste? Esse teste é obrigatório, são normas de segurança. Nunca foi feito. E nunca, na história da usina, nunca foi feito. As pessoas até estranharam quando a equipe da CTG colocou algumas placas de sinalização ali na vila do Jupiá. É um teste obrigatório, tem que ser realizado, é uma barragem. A barragem não apresenta nenhum risco, não há problema nenhum com ela, mas tem que ser feito os testes de segurança. Então, eles têm uma sirene colocada do lado, na margem esquerda do rio. E a previsão, o teste estava estimado para ser para a região de Castilho. Mas eles calculam que o som será ouvido no Jupiá também. Então, em virtude disso, nós estaremos ali, a população vai ser avisada previamente, para avaliar a qualidade do som, se ele é audível ou não é audível. Segundo o coordenador, a sirene só seria utilizada em caso de sinistro, como um estouro da barragem, mas isso não está previsto. São quatro alertas, seria usada, na pior das hipóteses, se houvesse algum comprometimento com a estrutura da barragem. Tem que ter esse equipamento, ele tem que estar funcionando, tem que estar tudo em ordem ali. A zona de autossalvamento, são aquelas pessoas que moram na área onde talvez fosse atingida por um rompimento da barragem, um transbordamento do rio. Então, essas pessoas são avisadas porque daria tempo para que elas se retirassem dessa área de risco. Em caso de enchente do rio, o coordenador explica que a sirene não é acionada. Esses casos não são acionados, não. Esses casos são processos, vamos dizer assim, naturais. Já foi feita a retirada dos moradores dessa zona de alagamento no passado. Nós sabemos, algumas pessoas invadiram novamente a área. Existe apoio da Defesa Civil, não vamos deixar ninguém desamparado. Está fazendo coisa errada, mas ninguém ficará desamparado. Mas não é para isso, a sirene é para casos de risco da barragem. João Luiz alerta que ao ouvir o barulho das sirene, os moradores não precisam ficar preocupados e assustados. Ninguém precisa ficar assustado, é um teste rotineiro. Nós estaremos indo no Jupiá, já estive lá conversando com algumas pessoas da colônia, alguns moradores que eu conheço. Na segunda-feira nós estaremos visitando a escola, avisando as crianças para avisarem seus pais. Será entregue folders e também colocado faixas ali. Será uma coisa bem tranquila, uma novidade aí para nós. O alerta é uma ação da CTG Brasil, a empresa responsável pela operação da usina hidrelétrica de Jupiá. E conta com o apoio da Defesa Civil, que tem feito esse trabalho de alerta, de orientação e prevenção em diversas situações. Esse é o papel da Defesa Civil, agir nesse plano de contingência, nesse preparo, avaliação do som, o som está ok. Nós estamos aí apoiando essa iniciativa da CTG. Nunca precisamos mais, a gente tem que ter esses equipamentos de segurança. Eles têm que estar funcionando e funcionando bem. Importante, né, gente, esse trabalho de alerta e de prevenção, né, alertar a população. Então, graças a Deus, não tem possibilidade de rompimento da barragem, mas caso isso aconteça, os moradores saberão como se portaram. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6h53, e chegou a vez de cães e gatos, viu, gente, de moradores do bairro Vila Alegre, serem atendidos entre os dias 13 e 31 de março pelo Castramóvel, que é a unidade móvel de atendimento veterinário do CCZ, o Centro de Controle de Zonose de Três Lagoas. Os atendimentos vão acontecer na unidade de saúde da família, no posto lá do bairro Vila Alegre, onde o trailer adaptado estará estacionado. Também poderão usufruir aí do serviço os moradores da região, viu, gente, do bairro Jardim Alvorada, Quinta da Lagoa, Parque das Mangueiras e Jardim das Américas. A castração, ela é destinada somente para moradores ali dos bairros citados. Para realizar o procedimento, é necessário comparecer no local para efetuar o agendamento. E são oferecidos aí os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de seis meses de idade, castração de felino fêmea, acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífago, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados pelo serviço. Então, Castramóvel estará no bairro Vila Alegre a partir de segunda-feira no posto de saúde. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, e uma força-tarefa foi montada para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Isso porque alguns bairros de Três Lagoas já vivem um surto de dengue. Desta vez, esse mutirão aconteceu no bairro Vila Nova. Os agentes de saúde e também militares do exército de Três Lagoas promoveram o mutirão contra o mosquito. Mais de cem pessoas se concentraram logo pela manhã para o mutirão de limpeza. Foi uma verdadeira ação de guerra contra focos do mosquito Aedes aegypti. Agentes de saúde e militares do exército percorreram diversas residências no Vila Nova, o maior bairro de Três Lagoas e o maior também em número de casos de dengue. Essa força-tarefa é aqui no bairro Grande Vila Nova, o bairro com o maior número de casos notificados no ano de 2023, é eliminar criadouros, eliminar focos e orientar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A força-tarefa começou no Vila Nova, que é um dos bairros com o maior índice de dengue. São 73 casos neste início de ano. Depois disso, seguirá pela Vila Aro e também para o bairro Santos Dumont. O bairro Vila Nova já está vivendo um surto de dengue e os focos do mosquito têm preocupado as autoridades. 100 pessoas estiveram envolvidas na força-tarefa. Agentes de saúde e militares da bateria de artilharia antiaérea foram de casa em casa em busca de destruir o foco do mosquito Aedes aegypti. Os focos dos locais mais encontrados são locais que possam ser manejados. São pratos de plantas, são baldes, bacias, materiais que estão no quintal, o bebedor do animal. Então, o que foi em ser vivo hoje, nós vamos distribuir o saco de lixo para o morador, para que ele faça o descarte e coloque para a coleta pública. O que for de eliminar, vamos eliminar. O que for fazer algum tratamento, faremos. E deixaremos essa orientação ao morador para dar continuidade a esse trabalho. A dona Rosimar está sempre atenta e deixa o quintal sempre limpo. Mas, para a surpresa dela, na vistoria em sua residência, foi encontrado foco com as larvas do mosquito transmissor. É verdade, está chovendo muito, né? Aí é onde a gente descuida um pouquinho. Ou seja, esse mosquito é danado. É verdade. É, dona Rosimar, não pode descuidar. Com a chuva que estão caindo, qualquer recipiente serve para o mosquito depositar suas larvas. O Vila Nova, inclusive, recebeu as caçambas do mutirão de limpeza para que as pessoas possam descartar corretamente os materiais, os resíduos que servem de criadouros propícios à proliferação. Esse surto de dengue no bairro tem assustado. Não é mesmo, Maria Celina? Muito, muito medo mesmo. Porque uma doença, né, assim, que afeta a gente, né? Deus o livre. Aí a gente precisa trabalhar e às vezes nem tem condições de sair do trabalho, né? Porque às vezes fala que é frescura, mas não é, está muito sério isso aí. Está sério e tem gente que não liga. Por várias ruas do bairro, o que encontramos foram resíduos que acumulam água servindo de foco. A dona Maria tem cuidado do quintal de casa, mas a queixa é com os vizinhos que não cuidam. É, do lado, né, assim, às vezes dá uma preocupação, porque às vezes não cuida, né, deixa alguma coisa a desejar ainda. E a gente, como vizinho, vai reclamar e a gente acaba caçando confusão, né? Aí o que acontece? A gente chama, assim, por fora, né, os órgãos competentes para poder estar ajudando a gente. A Força-Tarefa permanece no Vila Nova nesta sexta-feira. Na próxima semana, visita outros bairros de Três Lagos que tem maior incidência de pessoas com dengue, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Vila Nova, Vila Aro, Santos Dumont, São Carlos, Novo Oeste. Infelizmente, esses são os principais bairros que estão, Vila Piloto, esses são os principais bairros que estão com o número de casos aumentados nesse período, nesse começo de ano. Olha, a gente tá aí, então, né, uma ação importante, mas quando a gente vê todo esse mutirão, inclusive o exército nas ruas, é porque a situação realmente é complicada, é situação de alerta, infelizmente, em alguns bairros da cidade já pode ser considerado surto de dengue. Tem muitos casos de dengue em alguns bairros de Três Lagos. Mas, para vocês terem uma ideia, quase 600 casos de dengue foram registrados em Três Lagos em pouco mais de dois meses, né? Hoje é dia 10, né? 10 de março. Então, aí, pouco mais de dois meses, quase 600 casos de dengue confirmados em Três Lagos. E isso sobrecarrega a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Por isso que a gente tem visto muita gente reclamando do atendimento na UPA, demora para ser atendido, justamente por conta disso. Muitas pessoas indo em busca de atendimento. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Falando em saúde, gente, Mato Grosso do Sul vai receber, na próxima terça-feira, 332 doses da vacina contra a M-pox, que é a varíola dos macacos. As doses da vacina são para grupos específicos, definido pelo Ministério da Saúde. E somente os municípios onde houve o maior registro da doença é que vão receber o imunizante, como é o caso de Três Lagoas. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Ana Paula, os municípios elencados para receber a vacina farão suas estratégias como realização de busca ativa do público-alvo. É importante dizer que a Secretaria de Estado vai receber esse quantitativo de 332 doses, porém, como a Secretaria ainda precisa resguardar esses imunizantes para a segunda dose, não vai ser possível atender todas as pessoas nesta primeira etapa. São poucas doses da vacina que o Estado, que Mato Grosso do Sul, vai receber neste momento. Tem um público-alvo definido nesta primeira etapa e Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, são os municípios do Estado que vão receber esta vacina que Mato Grosso do Sul recebe na próxima semana. Sete horas e um minuto, sete e um, nós vamos no intervalinho. Já já a gente volta com mais informações e daqui a pouquinho a gente vai falar de novidades, churrasco hoje, sexta-feira, né, gente? Vai bem o churrasco, não vai não? Não. Ô, você vai, né, Antônio Luiz? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes VCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Chegar na hora é importante, mas sem pressa no volante. Celular mais direção não dá uma boa equação. Para viver com segurança não precisa ser nenhum mestre. O estado inteiro focado no estudo. Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Corte MS. Fazer bem feito para fazer dá certo. RCN Notícias. Agora são sete horas e cinco minutos, sete e cinco. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. E fique à vontade, viu gente? Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada a todos que estão participando. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999-840-163-75. E hoje é sexta-feira, Antônio Luiz. Quando fala sextou, você já lembra do quê, Antônio Luiz? Eu lembro de um bom churrasco. Acompanhado de uma verdinha. É, vai bem, não vai não? O Israel fala suco de cevada. É, suco você vai bem, né? Detox, suco, detox. Pois é, gente, sexta-feira, um bom dia para a gente falar sobre carne, sobre churrasco. E é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos a Isabela Xavier. Ela que é a proprietária do açougue Bom Bife e vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa novidade em Três Lagos. Isabela, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem em Três Lagos, né? Tudo jóia, Isabela. Sexta-feira é um dia bom para a gente começar falando de carne, né? E o Bom Bife é um novo açougue que foi inaugurado recentemente aqui em Três Lagos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deste empreendimento, né? O porquê dessa ideia de instalar, de abrir o empreendimento como este na cidade? Eu falo que eu comecei bem, né? Eu comecei com meus sócios, meu pai e meu marido. Então você já imagina, né? Mas a ideia começou deles, na verdade. Meu pai gosta muito de churrasco, meu pai sempre foi. E o Netão, ele é um… Eu não me pergunto quem é o Netão, né? Muita gente conhece, mas quem não conhece fica perguntando. E o Netão, ele é um youtuber na área de churrasco. E meu pai seguia ele há muito tempo já nas redes sociais, principalmente naquela época da pandemia, do Fique em Casa. E aí, meu marido, a fim de montar um novo empreendimento, ele queria uma franquia dentro da área de alimentos. E aí eu comecei a pesquisar pro meu marido. Chegamos no Netão, que meu pai já era seguidor, já era fã. E aí eu fizemos uma parceria com meu pai e foi. Aí quando a gente começou a ver a franquia, a gente foi se encantando, foi se apaixonando pela estrutura, pelo que a franquia oferece. E por ser carnes diferenciadas. E eu tô aqui pra desmistificar que nossas carnes são caras. É, porque o pessoal fala que é caro. Vamos falar sobre isso então. Aí dessa ideia, né? De vocês surgiu o Bom Bife, que é um açougue diferenciado. Exatamente, é uma franquia. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho, qual que é o diferencial do Bom Bife para os demais açougues? Então, na verdade, é uma boutique de carnes. Aqui em Translagos também, né? Temos outras. E o diferencial da boutique pra um açougue é que a carne já vem toda embalada no vácuo. Não tem aquela exposição com a carne de você tá ali e alguém tá manipulando a carne na íntegra, né? Não ao vivo. Isso mantém uma qualidade... A carne no vácuo, ela mantém uma qualidade melhor, porque não tem a proliferiação, né? Com o meio ambiente, que pode tá danificando a carne. Não que isso estrague, mas é o que a gente aprendeu muito na franquia. É que quanto mais a carne fica na temperatura ideal, coberta no vácuo, ela mantém muito mais o sabor. Então, assim, a gente tem um foco... Netão fala muito isso, né? Menos gourmet e mais qualidade. Então, ele preza muita qualidade. Isso foi uma coisa que encantou muito nós, né? Quando a gente começou a entender a franquia. Então, é uma carne com muita qualidade. A gente tem uma boa aceitação. Todo mundo que vai, né? Muitos já voltaram, muitos dão feedback pra gente. Realmente são sabores. Eu tô com a camiseta aqui, que tem os pontos, né? Da carne. Mas é uma carne que você pega ela, assa, aí você faz assim, ela rasga. Então, não é aquela carne que tem aquela fibra que você vai... Chiclete, sabe? Aquela que você puxa e ela... Tem qualidade mesmo. É diferente. É diferenciado. Eu falei que agora eu mudei. Porque antes, eu, Isabela, eu era... O que eu entendia de churrasco? Sentar e comer. E agora, você começa a viver esse mundo. Eu mulher até assando carne. Sim, pra quem gosta de churrasco, sabe da importância de comprar uma boa carne, um bom corte. Sabe a procedência da carne. Exatamente. Hoje em dia, tem muito... A gente não sabe de onde que vem, se é uma carne em alguns lugares, né? A gente não sabe se a carne tem uma boa procedência, se era um animal sadio. Exatamente. Então, assim, ali tem tudo um protocolo muito. Os nossos frigoríficos são todos homologados. Um ser de qualidade mesmo. Tem que ter todo um monte de especificações pra poder ser homologado. Os que são homologados já direto da franquia, o Netão, ele mesmo vai até os criadores da carne pra ele... Vai no pasto, vê o boi, como ele é tratado, como é feito. Nos frigoríficos, pra ver como é a procedência do frigorífico. Muitos cortes são selecionados pelo próprio Netão, que é o entendedor, né, da carne. Então, assim, é o padrão dele de corte. Então, a gente tem uns cortes diferenciados, que não encontra muito em qualquer lugar. A gente tem Flatiron, Denver, que são carnes mais diferentes. Enfim, eu sou apaixonada agora por churrasco. Mas ainda, né? Ainda era só pra comer. Tem muita gente. Olha, o Três Lagoense gosta de churrasco, gente. E um bom corte faz toda a diferença na hora do churrasco. A gente vê em alguns estabelecimentos, aí, aquelas carnes penduradas, secas. Tem lugar que dá até... Uns mosquitinhos voando, né? Não, dá até nojo, gente. Sinceramente, você perde até a vontade do churrasco. É por isso que é importante a gente ter estabelecimentos assim. Eu sempre falo que as pessoas, Três Lagoas, comportam empreendimentos assim. As pessoas merecem ter um produto de qualidade, né? Principalmente pra quem gosta de churrasco. E aí, foi nesse sentido que vocês vislumbraram. Três Lagoas comportam empreendimentos como esse. A gente queria uma coisa que fosse diferente, né? Com uma qualidade. A gente entendeu que a gente é traslagoense. Tanto, né? Meu pai nasci daqui, eu nasci daqui, meu marido também. E a gente queria trazer pra Três Lagoas algo diferente. Algo que Três Lagoas merece. Que a gente acredita muito que Três Lagoas tá numa evolução. Que são poucos ainda que... Não são poucos, né? Vamos merecer também quem já tá aí trazendo algumas coisas diferentes pra Três Lagoas também. Mas a gente vê que muita coisa diferente que tá nascendo em Três Lagoas tá dando certo. E a Bom Bife é mais uma dessas. Quanto mais, melhor. Eu sempre falo, tem que ter opção, né? Não pode ter, tem que ter opção, né? E é que você falou sobre a questão do preço, né? Vamos desmistificar, porque tem gente que fala que é caro. É caro ou não é, Isabela? Não é, gente. Desafio você ir lá no Bom Bife e verificar a minha carne. Lógico, você não vai competir com algumas, né? Claro. Eu não... Cada um tem um patamar, muito por causa disso que eu falei, de uma qualidade. Mas assim, não é aquela coisa que você vai chegar lá e falar, nossa, não cabe no meu orçamento. Cabe no orçamento da classe A, da classe B, da classe C, da classe D. A gente tem vários tipos de carne. E a gente tem três categorias, né? Que a gente trabalha lá. Tem o baguio, que é o boi japonês, tido como o boi mais caro do mundo. Então, de fato, um baguio, o nome já diz, né? Se você pesquisar lá na internet, vai aparecer o boi mais caro do mundo. A carne mais cara do mundo. E ela realmente, ó, tem toda uma história por trás disso, de como é criado o boi em si e tudo. O boi diz que escuta até ópera no pasto. Olha só, a carne é boa, a carne é boa. Então, assim, tem todo um envolvimento ali. A gente tem essas carnes lá. E o que é o legal? A gente tem essas carnes em steaks, que são uns bifes mais grossinhos. Então, não fica aquele preço que você fala, uau, você vai achar uma carne de baguio lá por cento e poucos reais, duzentos reais. Que você tem como comer e come aí quatro pessoas num churrasco uma carne dessa. Então, não é tão... Você fala, porque você comeu a carne mais cara do mundo, por esse valor, tá tudo legal, né? Pra quem gosta de qualidade, gente, vale a pena. Não é cara. E diversificar o sabor também, né? Ela é uma carne com sabor diferente. Ela tem uma gordura, a gordura dela é toda entremeada, tem todo um... É bem legal e vale a pena experimentar, é uma coisa que... Essa é uma das... Digamos, você comeria só em São Paulo, entendeu? Eu já comi três lagunas. Olha que chique, três lagunas. Tá se evoluindo. Ô, Totó, pode falar. Aliás, tem uma coisa muito legal na Bom Bife, que se você não quiser preparar ou não souber preparar, eles orientam e preparam. Olha! Exatamente, a gente trouxe isso, né, como... Talvez um diferencial, mas você escolhe a carne do lado, né, do expositor, aí você vai estar lá e já toma um chopinho enquanto assa a carne. Ou você pode estar ligando, né, falando, olha, eu queria um ancho, um chorizo, uma picanha ou uma fraldinha. E a gente vai estar mostrando mais ou menos qual que você quer e a gente põe pra assar e você pode estar buscando ou pedindo pra entregar. Então, isso é bem legal. Esses dias mesmo teve... Passou lá, pegou e levou pro grupo de baralho. Que bacana! Que tava indo. Então, assim, eu falo que pra nós mulheres, né, a gente tem que quebrar um pouco isso, mas é um fato. A churrasqueira não é a nossa aliada, né? Eu não vou desmerecer as mulheres que têm isso, mas elas ainda são uma minoria em a gente, né? Mas, às vezes, você quer comer um churrasco, um encontro de amigas, quer comer um churrasco e também... Mais prático, né? É, lá em casa sempre foi uma guerra, né? Porque o churrasco é aquela coisa que não é uma coisa... O homem vai lá fazer o churrasco, eles colocam todas as coisas, mas depois eles vão deixando, né? É, bem isso. Tem aquela guerra dentro de casa, vai fazer o churrasco, não, não quero essa bagunça. Então, às vezes, você quer comer um churrasco legal, mas não quer fazer a bagunça que envolve o churrasco. E nem acende a churrasqueira, porque dá trabalho, né, gente? Então, já pode comprar, olha. Tu tá com vontade de comer um churrasco, é só ligar na Bom Bife ou passar lá, que o pessoal entrega prontinho já, olha que maravilha, gente. Bem legal isso, tá tendo uma boa aceitação. E, às vezes, comer lá mesmo, dá pra... Dá espaço, tem um espacinho, né? Olha, sai do serviço na sexta-feira à tarde, viu, Totó? Olha lá, tá convidada, Ana, Totó. Fica a dica, viu, Antônio Luiz? Sexta-feira à tarde, essa aí você paga lá um... Tem um problema aí, que tem uma infestação de escorpião e pegou no meu bolso. É? Mas eu falei que lá o escorpião não passa, fica tranquilo. Olha, mas é muito bacana isso. A gente geralmente vê isso nas grandes cidades. E é bom o Tres Lagos ter esse tipo de empreendimento, essas novidades. A gente sempre fala, Tres Lagos tá crescendo, tá evoluindo, uma cidade com 130 mil habitantes, fora as outras pessoas de outras cidades. E é bom ter empreendimentos assim. Tem outras novidades lá, ou Isabela? Fala um pouquinho pra gente mais. Temos, sim. A gente começou a trabalhar muito com... Agora, por exemplo, porções. Então, tá vácuo também, né? Mas assim, você não precisa mais levar a peça inteira do filé mignon. Então, a gente tem filé mignon lá, nosso filé mignon de... Tava falando, né? Tem o vaguio, tem o ângus e o nelore. O ângus também é uma outra raça. É que essa carne é extremamente macia, ela é maravilhosa. E a gente tem o filé mignon. Então, o filé mignon já é macio. Mas o filé de mignon de ângus, ele é maravilhoso. E então, se eu não levar a peça inteira... Hoje em dia, tem muito essas pessoas que moram sozinhas, ou em duas pessoas, e os espaços são tudo mais reduzidos, tanto de freezers, né? Nas nossas casas. Então, a gente tem as porções, tem 300 gramas, tem cortado pro... Pra estrogonofe, cortado o bifezinho. Que você pode passar lá, pegar uma porção pra janta ou pro almoço. Tudo cortadinho já? Tudo cortadinho, fica prático. E estamos chegando com outras novidades nos cortes também, mais do dia a dia. A gente tem frango, a gente tem peixe, a gente tem bacalhau. Olha, chegando aí a período da Páscoa, né? Quaresma, tem muita gente que não comendo carne desse período, né? A gente tem a opção também, né? Da carne branca. E também tá chegando outros cortes de bifes, carne de dia a dia, do almoço do dia a dia. Que a gente vai fazer até o kit da semana, porque a pior coisa que tem é aquela história, né? Chega... O que eu vou fazer de almoço hoje? A gente já vai pensando qual carne que vai tirar, o que vai ter que fazer, porque o arroz e feijão é o básico. Mas aí fala, qual carne? Bife de novo? Então, a gente já vai ajudar vocês a pensarem nisso. A gente vai fazer um kit da semana. Então, assim, é lógico, vai poder escolher, né? Entre dois dias, três dias, cinco dias da semana. Mas já vai levar a carne tudo certinha, já fracionada pra semana. Então, já vai... Que maravilha, pra não ficar enjoativo, né, gente? Pra não ficar enjoativo, vai ter a caixa da semana. Que maravilha! Então, tem bastante novidade, que a gente tem 15 dias de abertura, né? 15, 20 dias de abertura da loja. Então, a gente tá aí trazendo algumas inovações, algumas coisas pro... Que legal! Pro Translagoense, ter a praticidade que a gente merece, né? E pra quem quer conhecer essas novidades, onde que fica o Açougue Bom Bife? Fica na Avenida Eloy Chaves, 820. Próximo? Próximo da Padaria Santo Pão. Local de fácil acesso aqui, né? A Avenida Eloy Chaves é facinho, viu, gente? Então, tá aí, Açougue Bom Bife, novidade em Três Lagos. Você que é amante de um churrasco, hoje, sexta-feira, final de semana tá aí, sábado e domingo, gente. Olha aí, uma boa pedida. Quem quer conhecer essas novidades aqui de Três Lagos, é só passar no Açougue Bom Bife. Isabela, a gente quer agradecer pela sua presença, desejar boa sorte nesse empreendimento. Três Lagos, é o que eu falei, merece ter empreendimentos assim. E a gente fica feliz, contente em saber que cada dia mais tá chegando novidades pra nossa cidade. Então, boa sorte pra vocês, viu? Obrigada e eu espero vocês lá, viu? Lá não tem se preocupar com o escorpião, não, hein? E a Tânia e Luiz, vamos tirar? É, só desenhar escorpião aqui no rádio. Lá não tem escorpião, não. Isso mesmo. A Tânia e Luiz, fica a dica. Hoje, sexta-feira, sábado, vamos, né? Casou aí. Um happy hour lá no Bom Vídeo. Casou, novidade com a Renata, né? Então, pra vocês dois, vamos comemorar lá, né, Tânia e Luiz? Vamos tirar esse escorpião do bolso. Isabela, obrigada, viu bem? Obrigada, hein? Tchau, tchau, gente. Olha, sexta-feira é isso, né, gente? É dia da gente descontrair um pouco, trazer novidades assim, informações bacanas, né? De churrasco, que gostoso, gente. Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte. Nós vamos no intervalinho. Já, já eu volto direto com o Albert Silva, das ruas da cidade. Temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? Porque Albert Silva tem mais informações aí para a gente do setor policial. Albert Silva, quais são as informações agora? Oi Ana, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a gente continua com as ocorrências aí das últimas 24 horas aqui em Transagoas. Agora nós vamos falar de uma resposta rápida que a polícia deu aí em relação ao furto de uma motocicleta. Essa motocicleta, ela foi furtada, né? Por volta das 9 horas da noite de quarta-feira. E aí ela foi recuperada rapidamente por volta da meia-noite 20. A Força Tática acabou recebendo aí uma denúncia, né? De que essa moto estaria aqui na região central, aqui em Transagoas, na Avenida Capitão Linto Mancini. E quem estava com essa moto era um rapaz de 23 anos. Ele foi recolhido também, foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento, né? Para a DEPAC aqui em Transagoas. Mas a polícia conseguiu rapidamente recuperar aí essa moto, que é uma Honda Biggs, né? Que teria sido furtada por volta das 9 horas da noite. E aí ontem, na madrugada de ontem, por volta da meia-noite 20, essa moto já tinha sido recuperada. Foi recuperada rapidamente aí pela Força Tática aqui em Transagoas. A resposta rápida aí da Polícia Militar aqui, né? De Transagoas. Ô Ana, começou a chover, viu? Começou a chover aqui em Transagoas. Nós estamos aqui, né? Na Avenida Rosário Congro, em Transagoas. A gente até está se protegendo aqui embaixo aqui de uma árvore. Mas por volta de uns 5, 10 minutinhos. Começou a chover, chove, para aquele chuvisco, né? Então a gente já vê que o motorista tem que tomar um pouquinho de cuidado aí. Porque as ruas de Transagoas, principalmente aqui na região central, estão bem molhadas e escorregadias. Então tudo cuidado é pouco para todo motorista. Ana Cristina. Obrigada, viu Albert. Mas está gostoso hoje, né? A temperatura está gostosa, né? Essa chuvinha agora pela manhã, tempo mais fresquinho. Que gostoso. Obrigada, Albert. Já, já você volta. 7h26 agora, 7h26min. Gente, basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com fios de energia, telefonia e internet pendurados. Sem fiscalização, postes de rede de energia viraram emaranhados de fios pendurados em Três Lagoas. Desde dezembro de 2021, a concessionária Electro passou a ter a responsabilidade sobre a instalação e adequação dos postos de iluminação de energia elétrica, assim como fiscalizar a instalação, notificar rompimentos e desuso de cabos de comunicação em Três Lagoas. Isso é o que está previsto no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo e publicado em Diário Oficial em dezembro de 2021. A lei determina que a concessionária de energia elétrica comunique às empresas de comunicação, como internet e telefonia, que utilizam sua estrutura sobre as normas exigidas pela Agência Brasileira de Normas Técnicas em relação à ocupação dos postes. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com situações como estas, fio de internet pendurado na rede de iluminação pública. Além da poluição visual, a situação pode ocasionar em acidentes. É uma verdadeira confusão de fios de energia, telefonia, internet, alguns em uso e outros não, que se enrola, pendem e se emaranham, acumulando-se sobre postes. A situação tem gerado risco e, sobretudo, alimentado a poluição visual na cidade. A auxiliar de produção, Lusiana dos Santos Pereira, também pede providências em relação a essa fiação solta nas ruas. Eu acho que isso aqui é muito perigoso, porque a gente, que nem eu, né, passo daqui todo dia, uma hora da manhã, uma e meia, é perigoso de repente, passa aqui, acontece um acidente. A gente, isso é um descaso da rede de internet, né, muito descaso, tanto não é só aqui, tem vários lugares. Eu acho isso muito falta de interesse das pessoas de internet, é perigoso isso aí para nós, né. De acordo com a lei, é obrigação da distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular as normas técnicas. Para isso, deverá notificar as empresas ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidades, bem como denunciar ao órgão regulador e fiscalizador das ocupantes, em caso de não terem sido tomadas as devidas providências nos prazos estabelecidos. O descumprimento da lei prevê multa de R$ 2 mil por cada notificação, tanto para a concessionária, quanto para as empresas que utilizam os postes. O Elton Ricardo é morador do bairro Nossa Senhora Aparecida e diz que a fiação pendurada e no chão em uma rua próxima à Feira Central pode provocar acidentes com idosos que vão às compras no local. Esses fios, eles vêm chamando a atenção. Se você notar essa fiação aqui, próximo à Feira Municipal, à nossa Feira Livre aqui, onde muitos idosos vêm com seus carrinhos e muitas vezes, quando você está com o carrinho, ele vai andando assim, ele não olha para cima. O que pode acontecer? Acarretar algum acidente, seja ele prender o pescoço, a cabeça, que ou ele até mesmo tropeçar nesses fios e cair, haja vista que a nossa cidade tem crescendo, vem se desenvolvendo. Hoje, muitas empresas, as vias de instalações de internet, ela vem aumentando bastante, mas eu acho assim, elas têm que entrar um consenso entre elas, entendeu? Para dar um cuidado mais especial. Se não vai acarretar um acidente, até uma coisa grave e vai gerar um problema para eles mesmos. A Electro diz que sempre identifica alguma situação fora da normalidade, notifica as empresas de telecomunicações responsáveis pelos cabos e que fazem o uso da rede da concessionária, para que procedam à regularização. Eventuais casos que possam envolver questões de segurança, a concessionária diz que atua imediatamente para eliminar qualquer risco. Além disso, casos mais graves podem ser informados à concessionária para providências. É, né, gente? Que bagunça, que poluição visual que está aí na cidade com essa fiação toda pendurada, né? Que bagunça. E a Electro diz que tem fiscalizado, né? Mas, enfim, eu quero agradecer aqui a professora Gedalva Tenório, né? Ela diz, olha, essa entrevista com a empresária do Bom Bife deu água na boca. Essa sabe vender seu peixe, né? Opa, digo carne. E ela está dizendo ainda, Antônio Luiz, e o Totó deixa de ser pão duro, viu? Exatamente, você viu, Antônio Luiz? Ela está falando para você deixar de ser pão duro, para você pagar uma carne lá para nós, ó. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Aqui chama eu de pão duro, mas ali também não põe a mão no pão duro. Eu? Mas já, a pessoa mais mão aberta que existe, Antônio Luiz. A pessoa mais... Para, vai pagar um churrasco para nós. Está bom vivo aí. Então, eu sou a pessoa mais mão aberta que tem, a pessoa mais generosa desse mundo, Antônio Luiz. Olha só. Agora você, vamos tirar esse corpião do bolso, viu? Que bacana, obrigada, viu, professora? Ela disse que deu água... Vai lá conhecer a Bom Bife, então, né? O pessoal disse que deu água na boca aí, vai lá, dá uma passadinha. É muito bacana mesmo. Agora vamos para a capital, para Campo Grande? Vamos com o Matheus Adriano, que tem informações para a gente sobre saúde. Agora, em a pouco, a gente falou sobre essa questão da vacinação de doses da vacina que o Estado está recebendo. E o Adriano tem mais informações para a gente. Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Como você disse, hoje eu vim trazer informações sobre essas doses de vacina. Mato Grosso do Sul vai receber na próxima terça-feira 332 doses da vacina contra a M-pox. As doses da vacina são para grupos bastante específicos, definidos pelo Ministério da Saúde, e somente os municípios onde houver maior registro da doença vão receber o imunizante. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde fará uma capacitação com as equipes desses municípios de forma remota. Os municípios considerados para receber o imunizante são Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. As vacinas serão ministradas em duas doses, D1 e D2, com intervalo mínimo de 28 dias entre as doses. E no nosso portal, sn67.com.br, você confere mais informações sobre esse e outros assuntos. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. 7 horas e 33 minutos, 7h33. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aos nossos internautas, a Noemi Medeiro interagindo com a gente. Obrigada, lindona, pelo carinho. A Rosana Batista, o Gilson Botaro, a Cris Oliveira Simões. Sextou, hein, Cris? Graças a Deus, chegou a sexta-feira, né? Ela desejando um ótimo final de semana para todos. A Selma Carneiro diz, Bom dia, sextou com um café, pão e leite, Ana. E me informando sobre as notícias. Desejo um abençoado final de semana para vocês. Obrigada, Selma. Olha que delícia, né? Tomando um cafezinho, comendo um pãozinho e acompanhando o RCN Notícias. Quer coisa melhor, né, gente? Para começar o dia, sexta? Não, né? Obrigada, Selma, pelo carinho. O Valdemir Augusto também, ele diz, Bom dia, Ana Cristina. Estou assistindo aqui no Recanto Paraíso, Rancho na Água Tirada, né? Com a chuva fina. Gostoso, aqui na cidade também está chovendo. A Dalgisa Campelo também na audiência. Ela diz, Bom dia, Ana Cristina e Família RCN. Um final de semana abençoado para todos. Obrigada, viu, Dalgisa? Wanderlei Duarte também na audiência. A Thelma Brum, ela diz, Olha, durante a semana vivemos num mar agitado, mas ao chegar a sexta-feira sentimos a suavidade da brisa vinda da calmaria do fim de semana. Bom descanso, vocês merecem. Obrigada, Thelma. Olha, a Thelma é poética ainda, hein? A Leonora Marques também na audiência. A Maria Cícera também aqui comigo. O Vando Ribeiro, quem mais mandou recadinho para a gente? O Gilberto Fagundi, Gibinha, na audiência, né? Gibinha, obrigada. A vereadora Sayuri Baez, desejando a todos uma ótima sexta-feira com muitas alegrias e realizações. Obrigada, vereadora, pela audiência. A Regina Maria também está aqui comigo. Daqui a pouquinho eu continuo lendo os recadinhos que estão chegando aqui através do Facebook do JP News, né? O Gilmar Garcia Tosta também na audiência, ex-vereador. Ele diz, sempre uma delícia ouvir vocês. Parabéns, sucesso sempre. Obrigada, doutor Gilmar, pela audiência. Advogado, doutor Gilmar Garcia Tosta, ex-vereador de Três Lagos, também na audiência do RCN Notícias. Muito obrigada pela companhia. Agora são 7h35, 7h35min. A gente fala agora sobre aves, gente, porque uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e outras instituições ambientais revela que aqui em Três Lagos e região existe uma quantidade surpreendente de espécies de aves. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que a Beatriz Benedetti preparou sobre o assunto. O cartão postal de Três Lagoas é a Lagoa Maior e quem escolhe visitá-la com certeza vai se deparar com o som de diversos pássaros. Mas você sabia que somente no município é possível encontrar 418 espécies diferentes do animal? Uma pesquisa de catalogação de aves presentes em Três Lagoas realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e outras instituições ambientais revela que há uma quantidade surpreendente de espécies de aves na região. Para se ter uma ideia, todo o estado possui cerca de 640 espécies. Mais de 65% delas podem ser encontradas em Três Lagoas. O intuito da pesquisa era descobrir quais tipos de aves estão no município. Como elas possuem uma interação intensa com o ambiente, é possível detectar os pontos de degradação ambientais baseados nas aves que foram encontradas. Muitas aves vieram da Antártica e do Alasca. Sérgio Poço é biólogo e especialista no estudo das aves. Ele foi um dos profissionais que participaram da pesquisa e destaca que não é apenas o número que impressiona, mas também as aves migratórias que foram encontradas na região. O número de espécies migratórias é muito alto. É maior que a média nacional. Isso por quê? Porque aqui nós temos dois corredores migratórios de aves que migram entre os continentes. A América do Sul, a América Central e a América do Norte. Por quê? Porque aqui é uma área de descanso dessas aves. Então, como nós temos esses três grandes rios aqui, muitas lagoas, essas aves migratórias que passam por aqui, elas acabam utilizando esse local para descanso e alimentação. Então, essas praias ribeirinhas, esses lagos, lagoas que ocorrem aqui, como aqui tem um ambiente aquático muito rico, essas aves migratórias optam por passar por aqui. Então, nós temos duas rotas aqui, passando por três lagoas. Então, são aves que vêm, por exemplo, do Alasca e migram e passam por aqui. Algumas aves chegam a voar 20 mil quilômetros durante um ano. E três espécies dessas estão aqui em Três Lagoas. Mas por que elas vêm de tão longe e usam esse território? A migração das aves é um processo que acontece durante todo o ano. E a sua rota migratória depende da temperatura do seu local de origem, como explica o professor. As aves gastam muita energia, não só para o voo, mas também para cuidar dos filhotes, isso é importante. Elas são homeotérmicas, ou seja, elas têm que manter a temperatura sempre alta. Significa que uma ave não pode ficar sem comer. Em algumas espécies, se ela ficar um dia sem comer, ela morre. Então, áreas que começam a ficar muito frias, o alimento tende a diminuir a oferta desse alimento. E aí, então, o que elas fazem? Como elas têm uma grande capacidade de voo, elas vão migrar para outras áreas onde o alimento é abundante. O levantamento dos dados foi feito entre os anos de 2008 e 2022. E de todas as aves que foram encontradas em Três Lagoas, pelo menos 12 estão ameaçadas. Cinco casos são os mais graves, e dentre essas, uma está em nível crítico, que é a águia cinzenta. Inclusive, durante a pesquisa, foram encontrados ninhos dessa espécie. Elas estão usando o município para reprodução. Ainda, de acordo com um artigo, a formação da Mata Atlântica e do Cerrado causa redução no número de florestas habitáveis, afetando a biodiversidade e, consequentemente, gerando a extinção de algumas espécies. Apenas nessa área, conhecida como cascalheira, aqui em Três Lagoas, foram encontradas trezentas espécies de aves. Algumas migratórias que vieram principalmente da América do Norte e da América Central e outras que estão correndo risco de extinção. Por isso, o ideal seria transformar essa área em um local de preservação ambiental. Existe uma floresta muito especial que ocorre aqui em Três Lagoas, que só existe 1% dela. É a floresta mais devastada do Brasil. Chama Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, que é uma mata atlântica que só ocorre em áreas onde o Rio Paraná deposita areia e sedimento. Então, por exemplo, o Parque das Capivaras, a Cascalheira, a área da Gurgel e o Jupiá apresentam essa floresta rara e a gente destruiu parte dela. Então, significa que a gente precisa recuperar isso porque são muitas espécies que ocorrem ali, muitas ameaçadas e, principalmente, as migratórias usam muito ali. A gente deve estabelecer algumas áreas de proteção ambiental. Assim como foi feito no Parque das Capivaras, a sugestão desse artigo que a gente está publicando é que essa área de proteção se estenda pela Cascalheira e para o Jupiá. Então, essa é uma coisa importante. Por quê? Uma área de proteção ambiental, ela vai fazer com que certas políticas de conservação sejam implementadas lá, ao mesmo tempo que se permite uma ocupação humana nela. Então, primeiro, é preciso reforçar o Parque das Capivaras como uma área de proteção, protegê-la melhor, mas ampliar isso. Essas áreas são atrativos em três lagoas. Apenas na Lagoa Maior são 80 espécies de aves e na segunda lagoa são 120 espécies. A proteção dessas aves não implica apenas em suas espécies, mas sim na construção de todo um ecossistema. O biólogo ressalta quais são os benefícios de construir essas áreas de preservação. Significa que se eu proteger essa área, não estou protegendo só aquelas aves, mas também estou protegendo todo um ecossistema. Isso tem várias implicações. Uma delas é que a gente, protegendo essas áreas, a gente tem um museu a céu aberto do que foi aqui. Então, isso em termos sociais é muito importante. Essas pessoas possam ter, recorrer ao passado olhando para essas áreas. Isso tem um efeito psicológico muito bom. Segundo, que a gente mantendo esse material genético aqui, existe um grande potencial de ser usado isso na indústria farmacêutica, em várias áreas de atuação da ciência. Ou seja, isso é muito inexplorado ainda no Brasil. Essa floresta que eu falei que está extremamente ameaçada, a gente não conhece quase nada de fármacos que podem ser desenvolvidos ali. uma série de estratégias relacionadas à aplicação dessa tecnologia de medicamentos. Ou seja, é uma área, um laboratório em vivo, que seria importante preservar para que a gente pudesse, inclusive, aplicar isso. Bacana, né, gente? Os pássaros aí sempre é importante, sempre são importantes. 7h43 agora, 7h43. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque hoje também, a sexta-feira, é dia de pagar IPTU à vista com desconto. Albert Silva, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui no setor de tributos, aqui em Trasagoas, viu? Olha, você pode pagar aí até com 20% de desconto, ou a primeira parcela do IPTU 2023, que está vencendo hoje aqui em Trasagoas. Portanto, o pessoal pode correr aqui para o setor de tributos aqui em Trasagoas, onde nós estamos aqui, ao vivo aqui, o pessoal aqui está trabalhando, preparado para receber aí a população aqui de Trasagoas. Olha, os carnês já foram enviados via Correios, aqueles que não receberam os boletos ainda podem retirar a via na sede aqui do setor de tributação, e emitir a guia também online. É importante, viu? Enfatizar que o documento só será entregue ao proprietário do imóvel, e que a retirada do carnê por terceiros só será aceita mediante a apresentação aí de procuração. Para ter acesso ao documento online, basta acessar a página da Prefeitura, clicar no menu Tributos, IPTU, Imobiliários, digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis e imprimir aí os boletos. Olha, agora você que está com dúvidas, né, em relação à emissão do documento, podem ser esclarecidas através de um telefone que a gente vai passar para você, que é o 3929-121, e tem também até um contato via WhatsApp, que é o 99214-0322, ou pelo e-mail tributação-arroba-trezagoas.ms.gov.br. Então, ó, o setor de tributação fica localizado aqui na Avenida Rosário Congro, número 285, e aqui funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, portanto, o pessoal tem que correr aqui, viu, Ana Cristina? Exatamente, Albert Silva. A notícia não é muito boa, não, né? Quem gosta de pagar com... Ainda mais imposto, né, Albert? Mas, enfim, é importante, né, as pessoas têm que pagar seu imposto, ainda mais o IPTU, e é importante porque é 20% de desconto para quem vai pagar à vista. Então, gente, se você vai pagar o seu imposto à vista, é hoje que vence, tá? Para você ter 20% de desconto, se você não for pagar à vista, você pode pagar parcelado, e a primeira parcela vence hoje, todo dia, 10 de cada mês. Os carnês já foram distribuídos. Se você não recebeu, você pode procurar o setor de tributação ou pode acessar o site da Prefeitura para você imprimir a sua guia. 7h45 agora, 7h45min. Antônio Luiz, tem um recadinho bacana para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Eu vou falar sobre essa empresa que está há 23 anos aqui em Três Lagoas, realizando sonhos, sempre trazendo as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção, com um atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos aí, para você ter um melhor conforto e também segurança. Estou falando da Vidrobox, essa empresa que fica na João Carrato, 1040, o telefone é o 3521 4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério, Ana. Exatamente, a gente super indica a Vidrobox. 7h46, vamos no intervalinho e a gente volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. É o grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Chegar na hora é importante, mas sem pressa no volante. Celular mais direção não dá uma boa equação. Pra viver com segurança não precisa ser nenhum mestre. O estado inteiro focado no estudo. Acorda, moçada, que a escola está voltando com tudo. Corte MS. Fazer bem feito pra fazer dá certo. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum zum zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. Agora faltando 10 minutos para as 8 da manhã. Bom dia para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. Quero falar sobre o pronto atendimento do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias, no Centro de Especialidades Médicas. Você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. Tem também 20 convênios, mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo deste hospital que existe há 104 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 51 minutos, 7 e 51. A Sejuvel está com inscrições abertas para duas escolinhas exclusivas para as crianças. O Israel Espíndola, ele tem as informações para a gente. É o Handball Kids e o Beat Tênis, essas duas modalidades que serão oferecidas exclusivas para as crianças. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Raira Priscila de Freitas, que é coordenadora desportiva da Sejuvel. Para qual idade, Raira? Nós temos a partir dos 10 anos aos 14 anos. A nossa ideia, através do nosso secretário realino, é tirar essas crianças do celular, dos jogos do computador, porque hoje em dia o sedentarismo está muito grande na infância deles, né? Agora, o porquê do Handball e também do Beat Tênis? Ah, o Handball a gente já tinha, né? E agora o Beat Tênis é que está sendo uma sensação na cidade também. Também temos o futebol, que é uma ideia que nós estamos criando, e o Funcional Kids, que futuramente a gente está querendo abrir também para poder estar ajudando essas crianças. Quantas vagas estão disponíveis por modalidade? São 30 vagas por modalidade. E os pais devem fazer as inscrições onde? Aqui na Secretaria de Esporte, no ginásio Castil da Acre. Só procurar nós trazer o RG e o CPF. Agora, quando que vai acontecer aí essas escolinhas? Os dias e os horários? Ó, o Handball já está funcionando. É de segunda e quarta às nove horas da manhã aqui no ginásio. O Beat Tênis começa a partir de semana que vem, na terça e na quinta, das sete às onze, e das treze às quinze horas. Terça e quinta. Então, os pais se interessarem, devem procurar aqui a Secretaria da Seja Ovel para fazer a inscrição? Isso, só procurar a gente aqui. Nós também temos outras modalidades para estar acrescentando para essas crianças também. Obrigado, Haira, pelas informações. E lembrando que para as duas modalidades, as vagas são limitadas e elas acontecem aqui mesmo, na sede da Seja Ovel, no ginásio municipal Professora Cacilda Acre Rocha. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Sete horas e cinquenta e três minutos, sete e cinquenta e três. Gente, com o aumento de alimentos ultraprocessados e a correria do dia a dia, fica difícil manter aí hábitos de alimentação saudável. Mas, se continuarmos nesse ritmo, em dois mil e trinta e cinco, a maioria da população mundial será obesa. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. De acordo com a Federação Mundial da Obesidade, em dois mil e trinta e cinco, mais da metade da população mundial terá sobrepeso ou obesidade. O aumento dessa taxa, principalmente em crianças e adolescentes, cria um alerta para cuidados importantes que devem ser realizados como forma de reverter a situação, principalmente a diminuição de produtos ultraprocessados, que estão entre o principal motivo do aumento desse índice. Gleison Marques é empresário e, por conta de um problema de saúde, precisou fazer uma mudança na sua rotina para conseguir perder peso. E, com isso, toda a família foi afetada com a transformação na alimentação e também a realização de exercício físico. Ele conta como é a nova rotina da família. Eu comecei a praticar exercício físico e mudei totalmente a minha alimentação. Consequentemente, mudou a alimentação da minha família, né? Todos aqui em casa. E nós pegamos esse costume, esse bom costume de estar sempre se alimentando com alimentos não industrializados, o mínimo de gordura possível, açúcar quase zero, eventualmente alguma coisinha, muito pouco, dia de semana. Eu já não sou de tomar refrigerante, mas durante a semana não existe. O filho do Gleison chama Luiz Henrique e tem 11 anos. Ele conta como é a sua alimentação em casa. Bom, eu como muita salada, muito vegetal, não como muita coisa gordurosa, nem muito refrigerante, nem muita coisa industrializada. A obesidade infantil, além de causar uma piora significativa na vida da criança, pode ser a causa para o desenvolvimento de diversos problemas de saúde, como câncer, diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia e risco cardiovascular. A nutricionista Carla Marim explica por que está cada vez mais comum as crianças estarem com sobrepeso ou até mesmo obesas. Além da má alimentação, hoje a gente tem um acesso muito fácil ao industrializado, então faz com que essa criança acaba consumindo muito mais os industrializados e levando a obesidade. Fora o sedentarismo, hoje as crianças estão muito sedentárias, com uso de telas, então tudo isso impacta na saúde da criança. Além das causas biológicas, a obesidade em crianças pode estar ligada a uma questão emocional, principalmente com a ansiedade. As crianças geralmente fazem uma conexão entre a comida e o afeto, por isso possuem uma tendência maior de descontar suas emoções nos alimentos. Uma simples mudança de rotina pode ser suficiente para gerar uma carga emocional que faz com que a criança abra os armários em busca de algo para comer. Gesiane Miyashiro é psicóloga e destaca como a terapia pode contribuir para que a criança faça essa diferenciação entre o afeto e o alimento. A terapia é muito importante para as crianças porque é onde elas conseguem ser elas mesmas, falar das suas queixas, lidar com as suas emoções. Então, quanto mais essa criança se conhece, ela consegue gerenciar as informações. Então, ali ela vai ter um processo de autoconhecimento, vai auxiliar na autoestima, na relação que a criança tem com a imagem dela, né? E a gente tem uma sociedade, uma cultura, que o alimento está muito envolvido. Então, o aniversário tem ali a comida, né? Uma forma dos pais e avós agradar essa criança é dando um alimento, um doce. Apesar de fazer parte do senso comum, as crianças não são e não devem ser tratadas como adultos em miniatura. Por isso, a abordagem do assunto, tanto emocional quanto nutricional, deve ser feita de forma diferenciada. Com as crianças, o assunto deve ser abordado de uma forma bem leve, tranquila, né? Sempre no sentido de orientação, conscientização da importância daquele alimento para o seu corpo, a importância de não ficar o tempo todo na televisão, se exercitar. Nunca, jamais falar com essa criança no sentido de culpar, de apontar o dedo, né? Sempre de orientação e conscientização. As crianças aprendem mais pela observação do que pelas palavras. Por isso, é essencial que os pais sejam os exemplos dentro de casa. A reeducação alimentar é um papel de toda a família e uma atividade em conjunto. Além disso, é importante uma mudança de hábito na hora de fazer as compras, para que as crianças possam ter à disposição alimentos que não sejam industrializados. Agora são sete horas e cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as vagas de emprego para esta sexta-feira. Albert, como que a gente encerra aí a semana em relação às oportunidades de emprego? Oi, Ana. Bom dia para você mais uma vez. A gente encerra com algumas oportunidades. Você que está fora do mercado de trabalho aí, só para você ter uma ideia, hoje são cinquenta e nove oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, que é a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Mulir Tomé, número oitenta e seis. Tem para você nesta sexta-feira ajudante de reflorestamento, ajudante de padaria, auxiliar de logística, tem empacotador à mão, tem motorista entregador, tem também oportunidades aqui para pintor de obras, churrasqueiro, tem também auxiliar de mecânicos de alto, auxiliar na linha de produção. Portanto, é só você procurar a Casa do Trabalhador, Rua Mulir Tomé, número oitenta e seis, no centro, aberto das sete da manhã até às cinco horas da tarde, não fecha para almoço, tem o telefone, que é o três nove dois nove dezenove trinta e oito, o aplicativo MS contrata mais, e aí você vai ver as vagas que tem não só aqui em Transagoas, mas também em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Ana, bom fim de semana para toda a nossa audiência, até segunda. Obrigada, Albert, para você também, para o Edson Carlos, toda a nossa equipe aí externa, obrigada pelo apoio, pela parceria, e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela sua companhia ao longo da semana, eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana, e até segunda. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil, Vidrobox, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini.